Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão, rapaziada? Vocês estão suaves? Sejam bem-vindos a mais um vídeozão insano aqui pra esse canal, tá ligado, mano? E já chega aí deixando aquele likezão, por favor, agora no começo, deixa o like, tá? Se você tá inscrito aí, mano, dá uma verificada, vê se o sininho tá ativo, tá? Porque tem gente que tá falando que não tá recebendo as notificações, então não custa nada você ver se o sininho tá ativo, o sininho é muito importante pra vocês receberem todos os vídeos que o Mano Kaka postar, entendeu, mano? E, rapaziada, mais um vídeozão brabo pra vocês. Eu tava querendo fazer uma pergunta-sugestão aqui pra vocês. Vocês gostariam que eu desse uma mesclada entre jogar partidas normais e jogar X1, tá ligado? Eu vou tentar trazer uns vídeos mais gastando diamantes aqui pra vocês, tá? No vídeo de amanhã eu vou tá resgatando um código, tá? Vou tá resgatando um código pra vocês verem aí o que que vai vir, vocês adivinham o que que vai vir. E, bom, tem muitos inscritos pedindo pra mim trazer o Roblox de volta, tá? Eu posso trazer, tá? Mas eu vou pensar se eu vou trazer o Roblox, porque eu trago o Roblox, o feedback é muito baixo e todos os inscritos falam Mas, cara, caso a gente que é Roblox, vocês não tão ajudando a compartilhar os vídeos? O Roblox é muito mais baixo que o Free Fire aqui no canal. E eu tenho um canal de Roblox, o link tá sempre na descrição, mas vocês não vão lá. Mas, enfim. Deixa o like, comenta aí o que vocês tão achando das mudanças no canal. Voltei a colocar as capas aí pra ver se fica mais bonito o canal. Troquei a foto de perfil. A gente tá quase no final do ano aí, tá na hora de mudanças, mano. Tá na hora de mudanças. Dá hora de eu tirar essa barba aqui também, aparecer sem barba pra vocês de novo. Imagina, mano, no canal. Oh, eu sem barba fico muito feio. Mano, tipo, a gente já é feio, mas tirando a barba, meu amigo do céu. Mas, enfim, mano. Já chega deixando o like, tá? Se você é novo, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia. Ou quase. Tá ligado? Mas a gente tenta. Resenha, zoeira, trollagem, risada. Aqui é entretenimento puro. É tudo da zoeira, é tudo da brincadeira. E a gente tá aqui pra fazer felicidade, entendeu? Então, tamo junto. Deixa o like pra ajudar o Manu Kaka. Mano, amo vocês de coração. E tamo juntão, mano. Amanhã o vídeo vai ser top também. Então, comprar um Gift Card Google Play personalizado com o valor ideal pra sua necessidade. No Rei dos Coins, agora é possível personalizar os Gift Cards Google Play com o valor ideal pra você. Não perca tempo e venha conferir essa novidade. Acesse agora reidoscoins.com.br Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeozão insano pra vocês. Estou aqui com a mamãe Aldeão Manco Pernita, a mais braba, a rainha dos botecos. Todo mundo... Ó, quando se diz a palavra bote, ruim, boteco, noob, esse tipo de coisa? Não, isso aí eu não sou, não. Não, não, mãe. Noob, ó. Noob é você. Nilba, então. Nem Nilba. Você é Nilba. Não, sou mobile. Mobile, mãe? Você é mobile e você bate de frente com? Com o simulador. Com o simulador e o simulador, mãe? Eu bato. Mas assim... Você tá travando, derrubei o reboco. Então a mamãe é pro player do celular fraco, né? Sou pro player. Celular ruim? Sou pro player. Tá. Ah, mamãe joga no Nokia ticholão, rapaziada. Isso aí. Tá ligado? Mamãe, ó. Pensa comigo. Mamãe é ruim. Ela é mãe. Ela joga mal. Ela joga no celular ruim. Falciane. Ela trabalha nos outros. Ela mente. Ela fica dando fogo amigo nos outros. Mentira. E fica reclamando quando toma fogo amigo, tá ligado? Isso aí. Eu vou fazer um verdadeiro mal com essa fogueira. Pare de me bater. Eu, eu, diferente de que você. Eu sim, eu sou um traidor. Eu falo a verdade. Eu sou Judas mesmo. Eu atiro pra nas costas mesmo. E do fogo amigo porque eu gosto, mano. É a minha natureza. Você não sabe vir de preto. A nenê entende isso. É a minha natureza. Eu não vejo... Ah, natureza o quê? Se eu vejo um crânio, eu quero estourá-lo. Então, o que se for no seu? Se eu vejo um coco, eu quero abrir e tomar água. Entendeu? Vem, 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 água. Eu vejo esse potão aí redondo. Esse coco baiano. Esse coco cheio d'água aí, filho. É só na bala. Vai pum. Entendeu? Vocês compreenderam o que eu tô tentando dizer? O experimento que eu quero fazer. Entendeu? É isso, mano. Tá ligado? Eu não posso ver um pote que eu quero estourar ele. Isso é normal. É a minha natureza como um ser humano estourar o crânio de gente ruim. Eu não sou ruim. Não. Eu sou boa. Se você fosse boa quanto você disser, você estaria ganhando e não perdendo. Mas você tá trapaceando. Eu não tô trapaceando. Tá sim ajudando o reboco. Ah. Calma. Eu tô fazendo a boa. Eu tô dando assistência pra nenê. Assistência que ela precisa pra sobreviver. Eu também preciso de sobrevivência. Você tem salém? É, chavosa. Hein? Meu amigo do céu. Esse é daqui com o dedo aqui, mano. Menina tá... É o dedo que ela usa pra fazer o reboco. Nossa, nenê. Tá zoando porque você passa muita maquiagem na cara. O que quer dizer? Ela quis dizer que você é feia sem maquiagem. Então você fica o cabelo. E aí, nenê? Tem salinha aí? Ela tá de poucas palavras com você hoje, tá? Tem uma. Não tem não? Nem o minha? Nem uma salinha assim pra mim amassar o aldeão. Hã? Tem. Uma só? Dá pra brincar? Dá-lhe. Dá-lhe. Então, rapaziada, bora lá que a gente vai começar a brincadeira. Por favor, me dê este maravilhoso celularzinho, né? Rapaziada, vocês querem que a gente jogue vídeo de ranqueado ou jogando partida normal? Vocês querem, mano? O que a gente faz, mano? A gente pode fazer, mano. Umas partidinhas normais, tá ligado? Hoje, eu acho que eu vou tacar a mamãe no emulador, hein, rapaziada. O que vocês acham? Não. Não quer, não? Ah, mano, no vídeo passado você tinha falado, ah, emulador é mais fácil. Pô, você fica aí. Ipá, emulante. Você não é meu amigo, não. Tal, né? Tava falando, falando demais. Falando mais que a boca. Eu sou meu amigo. Hum? Eu sou meu amigo. Por que que eu seria teu amigo? Por que que eu seria teu amigo? Eu não sou seu amigo. Graças a Deus. Eu não sou. Eu agradeço a Deus. Você me traiu. Eu não trai ninguém, não. Você ficou ajudando o reboco. Mãe, eu não ajudei ela, não, mãe. A gente é brode, entendeu? Brode, você que é o bode. Não. Ah, coliseu de arco, né? Eu falei brother. Entendeu? Eu sou o bode. Ah, vai. Ô, Chimbinha, aceita o bang aí, Chimbinha, vai. Ô, Chimbinha, sai dessa sala que você tá, Chimbas. Eu quero estar aqui. Vai logo, Chimbinha. Olha lá, mano. Ó, Isa. Faz a Chimbinha sair lá, Isa. Dá um jeito lá, mano. Pelo amor de Deus, neném. Ô, neném. Eu não sou o Chimbão. É, Chimbão. Vai, Chimbão. Vai, Chimbão. Vai sair. Ah, pelo amor de Deus, mano. Mano, tô muito longa, 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 songa, mano. Então não é você. Eu vou... É! Parga! Para de gritar, falou. Para de botar no seu lado. Ô, neném, eu acho que você não pode falar muito, não, tá? É, eu não sei como eu te trocou, mano. Você também grita que nem uma... Não, é capivara sem perna. Ninguém tem trovos. Hum, hum. Onde você é o DJ? Fica quieto, doitado. Eu não tô falando que você, Chimbão. Eu tô falando que você não, velho. Ah, 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 ah. Ô, mãe. Tira onda, mãe. Tira onda. Ah, é. Ô! Fogo amigo? Não, eu... Foi sim, mãe. Eu vi. Não foi eu, irmão? Foi, foi. Foi amigo, foi. Foi amigo. Na hora que eu fui ali dar uma... Na hora que eu fiz, ó, seu sangue é difícil pra mim, tá? Rapaziada, na hora que eu fiz isso aqui, ó, pra gente pegar o embalador... Não foi eu, seu sonho! Eu sou um burro! Você sim, ó. Ô, Jota! Eu vou matar o futebol, ela te sentou! Eu vi isso, ajuda! Foi ela! Nossa, Isabela, você mentira mesmo! Eu vou pegar você, Xuxa, vou pegar, tá? Ai, Xuxa é Minigel! Vai lá, Xuxa é Minigel! Não foi eu, foi ela, pô! Olha lá, bateu em mim, ela que matou a mãe e eu que tomo culpa agora. Não foi eu que... Não foi eu que... Mãe, quer mentir pra mentiroso, mãe? Mãe, quer mentir pra quem mente? Eu conheço mentira de longe! A perna curta sua de longe, cara! Modo esmagabote ativado. Modo esmagabote ativado. Ah! É... Mãe, Tox acabou de se dizer... Eu falo, eu falo a verdade! Não foi eu, Guilherme! Eu falo a verdade! Hã? Verdade! Ah, eu também! Ah, para de chorar! Ai! Guilherme, tá travando! Carreguei os dois! Carreguei os dois na minha bolsinha! Tá vendo que Guilherme? Tá vendo a sua cara aí, ó! Eu rio na cara... Tudo que vai, volta! Eu rio na cara do perigo! É mesmo? É mesmo? Cê ri mesmo? Cê ri mesmo, Isabelle? Vamos ver se cê ri mesmo! Ria aí! Ria aí! Ria aí! Não deu nem tempo! Não deu nem tempo! Olha lá! Eu não rio na boca! Meu amigo! Cê não mexe! Pô, cê pode farpar a mãe e tirar a onda com ela! Fazer o que cê quiser com esse bicho feio dela aqui! Agora nós vamos sofrer! Quando cê tira a onda com a lenda! Agora nós vamos sofrer, galerinha! Quando cê tira a onda com o Coringa do mal, fia! Agora nós vamos sofrer! Coringa banguela! Coringa sem... É, é, é! Vamos fazer um churro! Não foi eu não! Ela tá em cima de você aí, ó! Olha lá! Aí, mãe! Ela fica fazendo torrada em mim, mãe! Olha a mina! Encosta, mãe! Encosta, mãe! Encosta, mãe! Matou e torrou ainda! Fez um... Fez um assado... Fez uma tulipinha com a carne do frango ali, ó! Tá tulipada, cara! Tulipada! O que é isso? Tão de dano cê também, pô! Cê tá queimando eu! Seu idiota! Me idiota! Me idiota! Me idiota! Me idiota! Queimou! Queimou, Isa! Eu torrei a orelha dela! Fez bem na orelha dela! O fogo queimando! Ô, mãe! O fogo que... O fogo que queima é o mais ardente, mãe! Para! 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 É a última chance! Vai! Tira em mim, Isabelle! Ô, vaca! Viu, mãe! Corre, mãe! Não consigo! Caçaranha! Você só elimina os outros, Guilherme! Eu falei pra parar? Não, você começou! Você atirou em mim no começo do jogo! Você começou a atirar em mim no começo do jogo que eu vi! Foi eu! Foi você assim que eu vi, pô! Mentirosa! Mentirosa! Foi você! Mentirosa! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Eu sei quando alguém tá mentindo! Mas é isso que não é isso que eu vi! Nossa! Toma, mas é isso que eu vi! 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 Cala a boca! Essa menina vai ter um treco aí, mano! Ela vai ter, ela vai ter. Eu só perdi o resto. Eu já estava morto! Mano Meu amigo Slica o motor aí Que o negócio tá frenético, cara Rapaz, a capacidade É indível Ô, aldeão Tem alguém pegando tuas costas aí, ó Morreu aí Eu tava te ignorando, besta Nossa, mãe Você é cega, mãe Meu amigo Conheça a famosa Você só tá vendo os outros Trouxa Ela tá irritando o macaquinho, mano Ela tá fazendo barulho de macaquinho, mano Subiu uma fuga, hein É o César É o César É o rei Essa menina, ela tá possuídinha Que medo Para Para Que porra Que perda Essa gaivota Meia suspeita Eu diria Eu diria que foi um pouco suspeita Essa gaivota com a mamãe Quem quer uma partidinha? Que que foi isso? Deus O que foi isso? O que foi isso? Quem que é uma partidinha? Meu amigo Depois que falam que as pessoas enlouquecem do dia pra noite Agora a gente entende que o Coringa passa, mano Olha Desliga, mano Se eu desligar, meu botão Cadê o botão? Não tem botão Não tem botão Não tem botão, sim Vou desligar Não tem botão Eu vou desligar Aqui, ó Desligou Agora pra ligar tem que puxar a corda Vamos lá Ai ai Bom dia Boa tarde Boa noite Você gostou de ser amiga do palhaço? Eu fui com o palhaquinho Oh Tcharam 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 Aria Tcharam Para de tirar Eu to peiro Tcharam Eu to peiro Eu to peiro Tcharam Eu to vendo Não Ah, eu fico cego, mano Ah, você errou Você errou, bebê Aparece aí que eu vou arrancar teu crânio Vem 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 Ah, eu achei bom Tomou Tudo quanto é lado Olha ele Tá cega, mano Olha lá Olha lá Meu amigo Ô, mas que ela errou tiro ali Meu amigo do céu Se não fosse a aranha Ela ia matar, não É difícil, viu Tá cegueta já, hein Com 13 anos Meu Ô Você viu aquilo ali, velho Eu fui para um lado e para o outro A menina não conseguiu me acertar uma bala, mano Vamos fazer um desfile de quem é mais feio Vamos, mãe Faz uma aposta de quem é mais feio O Sexy Capirotão ou eu com o palhaço ainda Eu tento entrolar os outros Ela tem no coma Saiu de costa ainda Olha lá, olha lá Eu não consigo Eu não consigo Sem matar Para, para, para Última chance que eu te dou Parou Vai fazer sua vingança aí, ó Aí, mãe Vingança no Taflena Matar vem venena Você perdeu a vida A alma, o crânio O coco, você não ficou Você não tem mais, não Não tem mais nada A bala atravessou o coco ali Pode ver que afetou até o psicológico dela aqui na vida real A bala que eu dei nela Olha lá, a menina tá rindo igual um bonequinha de filme de terror Deus me livre Mãe, toma aqui pra você Ó, amizade Vamos fazer amizade agora Amizade Vamos fazer amizade Vamos fazer amizade Para, Guilherme Por que para, Guilherme? Mãe, mãe, tá tirando em você Já acabou, papeta Ela tava tirando o seu, anta Vai ver, tá confiando Isso aqui é bala de orgulho? 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 O que foi? O que foi? Você deu mais uma bala em mim Ah, tá, uma bala que nem tirou a vida sua Caraca Você tá achando que você tá na luta de box? Não Toma, seu ruim Humilhou, Guilherme? Humilhou, Guilherme Foi humilhado, foi você que deu um morro no teu crânio Não Eu acho que você levou onde? Ah, no coco não foi Qual hora que você levou? Você quer morrer? Ó, vou fazer amizade, ó Amizade, amizade Olha aqui, amizade Amizade, amizade Sem briga mais, ó Coração pra você Vou fazer Amizade, mãe Ó, amizade Mãe, ó Amizade Tô quase que eu mato ela indo ainda Vai, Isa Acaba com ela, Isa Vai, pelo amor de Deus Não cura não Olha ela, Isa Tá curando, Isa Tá caramba, ruxa, Isa Nossa, cara Caramba, aranha Tô muito boa, tá? Nossa, mãe do céu Nossa, mãe do céu Entendeu? Nem jogou Nem jogou Ai, eu joguei Deixa eu ver Pelo menos eu tenho uma kill, né? É, pelo menos eu também tenho Né? Agora tem uma pessoa que tá com zero É, agora tem uma pessoa que tá com zero Você quer que eu pare de brincar? Você quer? Você quer que eu pare de brincar? Você quer? Eu quero que você jogue a sério, mano Tá bom, então Depois que eu matar o C agora Eu jogo o C Não, não é pra matar eu, não Não, você me matou duas vezes, três vezes em seguida Não, foi duas Eu fiquei com isso na mente por mais uma, mais uma rodada Pegaram, pegaram o presentinho Vai sair da base Alguém me foi Ela só morreu Ela só morreu porque eu tinha espaço pra esconder ela não Alguém me foi Vai desuava se não foi você que matou ela Alguém me foi Você perdeu Alguém me você ganhou? Pelo menos eu fui a segunda morrer, né? Sem tentar matar, hein? Ah, não Não sabia Sentei na lata, na ponte, na ponta do iceberg Vai, vai Aranha Rapaziada, o que eu ia falar pra vocês mesmo, mano? Nada, que você é burro pra falar Eu esqueci o que eu ia falar pra vocês, mano Na moralzinha mesmo Não, sério É, o que eu ia falar? Foi na moringa Quem vai levar na moringa? Você Ai, bugou Bugou Não mata não, não mata não Deixa eu mostrar um negócio pra você Calma aí, calma aí Tá matando formiga Já viu? Tá matando formiga Já viu? Tá matando formiga Ó Ai, você vai na moringa Ele tá vindo, ele vai virar no opa Você vai no seu coco Não vai não, não tem como, porra Você gostou? Você gostou? Ó Acabou Acabou Três lindos da alegria foi embora Ô Deo, vou deixar o jogo nas suas mãos Vou me matar Não Vem, mamãe Comigo? Não Vai, se você ganha uma vez, você ganha Se ela ganha duas, ela ganha Vai Não, não vou sozinho não Tem medo Mata, Isa Ela acerta Debo ter Nenê, ela não Tá na cabeça, Nenê Saiu no mundo X1 feita a guta, olha lá Que? Olha Pra que que solta aranha contra mim, mano? Nossa Pra que que você solta aranha pra mim, mano? Eu nem sou bobo Por que que você solta aranha pra mim? Ah Eu sou bobo Eu sou fio demais, velho Por que ela solta aranha pra mim? Mas nem precisa, doido Ela falou que a tarantula dela é perigosa Não mexe comigo, não é nada não Ela tem medo, por isso que ela solta Ah, eu não digo de você Tem Tem Medo da aldeia Por que que você solta aranha pra mim? Mas eu solto Então Você acroxa Mata logo Mata logo Mita logo Mita logo Mita Mita Saiu Saiu? Saiu A Isa tá atrás de você É um X9 mesmo interno Ué, eu tô te ajudando, Wanta Não, eu falei onde ela tava Não, eu falei onde ela tava Quem ganhou? A rapaziada A mamãe ficou 0 barra 10 Rapaziada, a mamãe ficou 0 barra 10 A mamãe ficou, velho Não, eu falei que não Você não é a única pessoa que já ficou 0 barra 10 Muitas pessoas já ficaram 0 barra 10 Eu nunca fiquei 0 barra 10 na minha vida Ah, mas é muito difícil, você fica toda hora Não fico não Eu acho que ela tem direito de rir da sua cara Todo mundo tem direito de rir da sua cara Não fico não Tira esse cara, velho Sai da sala vocês A culpa de vocês A culpa de vocês Mandando... É... Convite pra um monte de gente Coisa negócio aí Sai daí, chiquinha Vou cair, eu não quero sair Ah, então você vai... Então nós dois joga e você fica aí Tá bom, então Sai daí logo, sua anta Ai, agora saiu Olha lá Não, mentira, Isa Ela não tinha saído Não, Isa, ela não tinha saído A Isa viu Você não tinha saído, mãe Eu atualizei 4 vezes o bagulho Você foi aparecer agora Você me deixa com dor de cabeça Você me deixa com uma fase de ruim Deus, ó Oxe Oxe Oxe, o que que Deus tem a ver com isso? Meu amigo Vou pegar só minha desertinha das crias mesmo É só pra dar resenhinha Só pra dar aquela resenhinha Que ela... Que ela brincar aquele conteúdo Ou aquele conteúdo Você tá onde? Na rua? Olha o barril da mãe aqui, ó Mãe, vai pra dentro do seu barril Fica sem pegar nenhuma Rapaziada, o que que vocês acharam desse vídeo, mano? Eu achei super bom, mano É bom ver minha mãe sofrer Ah, tá ligado, né? Concordo, Isa Às vezes a gente tem que concordar com a nossa irmãzinha Toma o quê? Ah, não, Isa Matou o C depois ainda, mano Seitona, tona Ai Pote Fonte Lata Pote Matou o palhaço Matou o palhaço Tô louco Tchau, queridinha Tchau, queridinha Tchau, queridinha A lasentona É não, Isa Vraus 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 Eu vou jogar o fogo desse jeito Vraus Comprei o jogo, só eu pra jogar Vraus 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 Nossa senhora, ai gastou tudo ao vento da deserta, agora vai morrer para amanhã. Eu não matei o anto. Ai ai, fala se não é a lenda, dando bala no corpo de gente ruim. Como sempre. Olha o jeito que ela joga, ela nem tenta subir a capinha, ela só fica dando peito. Quer ver, se for jogar sem ela, olha o que eu faço nela. Com mão. Minha boca feia, é. A minha boca está cortada. Jura. Miserável. Então rapaziada, é isso mano, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mano. Mais um vídeozinho de resenha para vocês. Mais uma trollagem. Para de matar. Mais uma trollagem. Mais uma trollagem. Finalmente né, acertou. Vai tomando, vai tomando, vai tomando. Na moringa. Então é isso rapaziada, deixa o like. Tamo junto, se vocês gostaram desse vídeo, compartilha aí mano, comenta aí a sugestão de vídeo aí que vocês tenham. Vocês querem jogar ranqueada. Tá ligado? Ó uma anta ali. Matou uma anta. Um beijo para vocês.